Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu sou nutricionista do NACI e estou coordenando o projeto Vida Saudável. Nós tivemos uma reunião dia 8 do 4 e foi abordado o tema de açúcar, o efeito do açúcar no corpo. Então nós abordamos os alimentos, fontes de açúcar, nós falamos do malefício que o excesso de açúcar pode causar no nosso corpo, como diabetes, presença do glúteo no fígado, aumento de colesterol e outras comorbidades. Eu comecei há algum tempo já fazendo o projeto, mas é ótimo, eu estou amando, vou participar de vários, se tiver outros. Eu tinha a minha pressão lá, a pressão normalizou, só que não tem medo ainda, mas do jeito que é. Então foram dadas várias orientações para esticular mesmo o consumo consciente desse produto na vida das pessoas.